Senhor Jesus, com muito amor e muita alegria no teu coração, que é para o nosso Rei. Diga graças a Deus. Tudo bem, vencedores? Em nome de Jesus. Olha, é uma honra imensa recebê-los aqui na casa do nosso Deus. E vai ser um dia muito especial sobre a tua vida, onde a glória, a unção de Deus se manifestará em nome do Senhor Jesus. Amém? E com muita alegria e com o coração aberto, nós vamos adorar o Rei dos Reis e permitir que o Deus Todo-Poderoso tenha a liberdade de fazer o que Ele quiser na nossa vida, em nome de Jesus. Amém, meu amigo? Pastor Davi, tudo bem? Tudo bem, pastor. Só bênção? Só vitória, em nome de Jesus. Com Jesus é só? É só vitória. É só assim? Só bênção sem medida? Em nome de Jesus. Bota esse povo aí pra cima, em nome de Jesus? Olha pra pessoa do teu lado e faz assim, ó. Dá o joinha, diga assim, ó. Com Jesus, ó. É só vitória. Só vitória. Vamos aplaudir o Senhor com bastante fé. Pra cima, hein? Você é mais do que vencedor, em nome de Jesus. Diga aí. É tão fácil sair dessa de amor e passar pro lado vencedor. Assim, ó. Com Jesus é assim. Com Jesus em mim. Eu provei. Eu provei do amor do meu Senhor. Num segundo não senti mais dor. Com Jesus é assim. Com Jesus em mim. Então venha viver. Desfrutar do melhor. O pior pra quê? Pra que o pior? Em Deus Pai é só você crer. Ele tem a benção pra você. Com Jesus é assim. Com Jesus é assim. Agora venha provar dessa alegria de ser um filho do Senhor e nunca mais se perder. No caminho Ele vai ajudar você. Do seu lado Ele sempre estará. Com Jesus é assim. Levante sua voz. Clama! Clama! Que Ele te ouve, te salva, te ama. Ele é tudo, é o seu Consolador. Que Ele te ouve, te salva, te ama. Ele é tudo, é o seu Consolador. Então venha me ver. Então venha viver. Desfrutar do melhor. O pior pra quê? Pra que o pior? Em Deus Pai é só você crer. Ele tem a benção pra você. Com Jesus! Com Jesus é assim. Com Jesus é assim. Agora venha provar dessa alegria de ser um filho do Senhor e nunca mais se perder. No caminho Ele vai ajudar você. Do seu lado Ele sempre estará. Com Jesus é assim. Clama! zipa! E ele te ouve, te salva, te ama. Ele é tudo, é o seu Consolador. Vamos lá! E ele te ouve, te salva, te ama. Ele é tudo, é o seu Consolador. Lama que Ele te ouve, te salva, te ama, Ele é tudo, é o seu Consolador. Lama, lama que Ele te ouve, te ama, Ele é tudo, é o seu Salvador. Glória a Deus Obrigado campeão Mais forte que é pra Jesus Fala pra pessoa que está ao seu lado Meu irmão, você tem que ser